Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita que é um clássico francês. Na gastronomia existe uma coisa chamada molhos e caldos, que são fundamentais para você não dominar e fazer muito bem para fazer grandes receitas. Hoje eu vou ensinar a fazer o consomé, que é um caldo que você pode pesar em vários preparos, com frutos do mar, com peixes, que são muito importantes para dar sabor. Aqui eu vou fazer um caldo, um consomé de lagostim. Então, bora para a receita. Vamos usar aqui um liquidificador que possa triturar. Vou usar a casca do lagostim. Então vamos pegar o lagostim, que é a pimenta de cheiro, a fama do si, um detalhe bem brasileiro, coentro, sálvia e também raspas, casca do limão. Aí pode ser o limão tai chi ou também o limão siciliano. Aqui eu vou cobrir todo o conteúdo com água, mas se você tiver em casa caldo de legumes, use, vai ficar um outro nível de consomé. Não sabe para ter caldo de legumes em casa? Como não? Aqui, carga aqui em cima para você aprender a fazer um caldo de legumes maravilhoso na sua casa. E aqui eu vou bater um pouquinho, só para triturar um pouquinho a casca com todo esse conteúdo. Se o teu liquidificador não tritura, ou não tem um processador mais potente, bate com um pilão, alguma coisa assim, essas cascas, para quebrar ainda mais essas cascas e levar para o seu liquidificador. Aí você vai bater um pouquinho. Só o suficiente para quebrar um pouco essas cascas e misturar bem todo esse caldo. Colocando o conteúdo na panela, eu agora vou apresentar uma clara de ovo para cada líquido que eu coloquei aqui nessa mistura. Aqui eu coloquei dois litros de água, eu vou colocar então duas claras de ovo. Você pode reaproveitar de outras receitas, né? e usar essas claras quando estão congeladas, inclusive, aqui nessa receita. A clara vai ter o papel de clarificar, ou seja, limpar esse caldo. Trazer todo o resíduo para cima e ela vai limpar todo esse conteúdo. Então, vamos ligar aqui fogo alto até começar a ferver. Quando começar a ferver, vou botar para fogo médio. Você vai reparar que vai começar a formar uma capa feia, bem feia, por cima. Não mexa nessa capa. Essa capa se chama chapéu e é o que está fazendo toda a filtragem das impurezas do seu líquido que por baixo vai estar lindo, clarinho, maravilhoso, saboroso e perfumado. O cheiro aqui está delicioso. Uns 20 minutos depois, vou abrindo alguns buraquinhos de vez em quando e você vê que o líquido está bem claro. Então, bem clarinho, você já pode desligar o fogo. Aqui em casa durou 20 minutos. Foi suficiente para clarificar, clarear todo o conteúdo do meu caldo. Então, agora eu vou preparar aqui um outro recipiente para receber esse meu caldo. Vou colocar uma peneira e eu vou colocar dois Perfex. Isso, Perfex que é de limpeza mesmo. Não usado. Tem que estar limpinho, zerado. O Perfex em cima da minha peneira. Vou colocar esse aro para dar um peso inicial para o Perfex não ficar abrindo e não sair, né? Vou abrir um pedacinho desse chapéu e com uma concha eu vou pegando esse líquido e vou jogando aqui na minha peneira para poder limpar esse conteúdo. Repare que o líquido já está bem limpo. Depois que a gente acabar de passar toda essa quantidade de filtragem, né? Aqui na peneira, porque ele vai esfriando de temperatura, vai clarear ainda mais. E está uma delícia. Você pode usar isso em várias e várias receitas por aí. Gente, esse chapéu depois que a gente descarta porque ninguém merece, né? Vai ter que reaproveitar isso aqui. A gente reaproveita bastante coisa na cozinha, mas esse chapéu aqui não dá para comer. Joga fora. Essa foi a receita da semana que é esse maravilhoso consomente de lagostinho que você pode usar aí em diversos preparos na sua cozinha. Ok? Curtiu nosso trabalho? Aqui, ó. Nossas redes sociais, o arroba atando na cozinha, lá no Instagram e também no Facebook. Se inscreva aqui no YouTube e também clique no sininho aqui e eu marque todas as notificações. Assim você vai receber todos os nossos vídeos e vai ficar antenado com todos os nossos orçamentos. Até a próxima.